E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite Faz um tempinho aí que eu não tô fazendo vídeo, mas é por causa que eu tava descansando minha voz Porque tô com a garganta bastante ruim, sabe? Então por isso que não teve vídeo esses últimos dias, mas estamos de volta aqui Começando no mês de agosto, que eu sei que é um mês muito complicado pra vocês que estão estudando Então por isso, eu venho aqui trazer-vos entretenimento de Ben 10 Com aquela qualidade espetacular que vocês tanto estão acostumados e tanto gostam, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal Sobre um possível filme que vai ter de Ben 10 lá em 2025 Então vamos comentar bem direitinho sobre isso Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, essa informação eu vi no Twitter do Universo Ben 10, que é a WikBR Aí vocês perguntam, ah Daniel, e cadê as fontes que essa informação que vai ter um filme aí de Ben 10 são verídicas? Bem, indo mais a fundo, eu e minha equipe conseguiu, foi de onde foi tirada essa informação Do site da própria NBA, onde ele confirma que sim, essa informação é verídica Onde ele tem até a sinopse aí do filme, vocês podem ver Eu vou deixar o link na descrição pra comprovar pra vocês Que é verdade, né? No caso, esse filme tá sendo feito, é uma produção da Cartoon Network em parceria com a Silver Pictures E ele traz uma sinopse aí bastante interessante, né? Muito curiosa, que eu falo assim, uma longometragem baseada no programa de TV centrado em Ben 10 Um menino que pode se transformar em 10 criaturas alienígenas diferentes Com a ajuda do dispositivo chamado Omnitrix Aí vamos para as especulações A gente pode pensar que isso tudo é um filme que vai ser baseado no clássico, né? Não vai ser uma continuação direta dos eventos de Omniverse Mas se vai ser um filme baseado no clássico, a gente pode pensar assim Será que seria um filme canônico ou não? Bom, eu acredito que eles poderiam sim encaixar uma forma desse filme ser canônico Mesmo sendo em Live Action, vocês falam Oxe, Daniel, mas se em Live Action não faz sentido ser canônico? Faz sim Por causa que é aquela explicação Sabe, os Celestiais mudam o universo conscientemente Eles fizeram isso em Vaso Alienígena, que é um filme semi-canônico Então eles poderiam fazer muito bem isso também Então essa seria a explicação do que eles estão em Live Action Simplesmente os Sabe, os Celestiais mudaram pra estar daquele jeito Por causa que, galera, a gente tem que lembrar que Ben 10 tem um time skip bastante grande Tipo de 5 anos Tipo de 5 anos, assim, tirando claro os flashbacks do Ben de 11 anos Que mostra um pouco do que aconteceu quando Ben tinha aquela idade Mas fora isso, tipo, não tem efeitos do Ben de 12 anos, de 13, de 14, entendeu? Eles pulam logo do clássico pro Força Alienígena na época Então eles poderiam muito bem fazer uma continuação, uma coisa canônica Baseado nesse tempo que não foi mostrado Porque imagina agora Essa época foi mais ou menos na época que o Ben tirou Omnitrix Imagina eles fazer um filme Live Action explicando, assim, o motivo de por que o Ben tirou o Omnitrix Um outro motivo, além do feedback, né? Porque é confirmado que o feedback tem também relação com o Ben ter tirado o Omnitrix Mas não foi o único motivo Dava pra fazer um negócio assim Ou até mesmo o Ben tendo 10 anos, né? Tipo, algum evento que foi depois de Ben é de justiça alienígena Que não foi mostrado, né? Antes do Ben completar os 11 anos Antes dele bloquear o feedback Alguma coisa desse tipo dava pra fazer E assim, galera, lembrando que Isso aqui são só rumores Por causa que a gente não pode considerar É uma confirmação e tudo Por causa que ainda tem que ter a confirmação dos diretores A gente tem que ter teaser Tem que ter trailer Pra gente ter a certeza mesmo que vai ter esse filme Lá em 2025 E uma coisa que eu acredito que eu espero E muita gente também deve esperar É que seja algo bom Um filmaço, né? Por causa que depois do Restore de Omniverse A galera deve ter percebido, né? Que nós gostamos de Ben 10 A gente demonstrou através desse Restore A gente quer Ben 10 A gente quer Ben 10 de volta Depois do final do reboot Não teve nada Não teve um Omniverse 2 Uma continuação de Omniverse Mas podem ter visto isso, né? Como a possibilidade de continuar trazendo o Ben 10 pra gente Porque não é uma franquia bilionária Com certeza eles não parariam por aí E a gente tem que ter esperança Parece que 2025 vai ser um ano Que eles vão ter vários filmes bons Vai ter filmes aí dos Vingadores e tudo mais A gente sabe que a Marvel Eles fazem filmes bastante trabalhados Com CGI legal Assim, nem sempre, né? Mas não vamos falar desse caso aqui não Porque o vídeo não é focado em coisa da Marvel, né? Mas enfim, vocês estão ligados Creio eu que eles vão se dedicar A fazer um CGI da hora Por causa que é assim A gente vendo os filmes Agora, a gente tá no mais velho Depois tá crescido e tudo mais Veríamos com visão crítica Não é que nem Corrida contra o Tempo E invasor alienígena Quando a gente era criança A gente não tinha um olhar crítico A gente só assistia porque era Ben 10 A gente gostava dos personagens na vida real Só que depois que a gente cresce A gente começa a ver ali Ah, não, que foi um negócio mal feito Um CGI ruim Que por mais que a gente goste Particularmente eu gosto dos filmes Que dá uma sensação de nostalgia e tudo mais Mas se fosse hoje em dia Com certeza eu ia reclamar de muitas coisas, sabe? Então, um novo filme aí de Ben 10 Tem que ter os elementos da hora Tem que ter o Ben se transformando Nos 10 alienígenas Com o CGI da hora Tem que ter Vilgar Tem que ter uns elementos clássicos de Ben 10 E claro, se for pra ter alguma coisa nova Algum vilão novo A gente tem que se dedicar Como eu mencionei aí num vídeo Posterior que eu também falei Live action de Ben 10 Porque o Ian, né? Ele é um vilão que é muito da hora Eu particularmente gosto dele Da história dele Mas assim, ele se introduz no filme ali do nada Muita gente não gostou disso Então tem que ser personagens novos gostáveis Se tiver algum alien novo Tem que ser um alien novo gostável Cara, imagina Eu só vou fazer um filme live action E com novos alienígenas Colocar os aliens do Matthew Wayne O Sonambuliza O Bojo Esponja Só que em versão live action Mano, ia ser muito legal Eles estrearem assim Ou também eles poderiam fazer uma coisa assim na hora Colocar algo do multiverso Imagina O Ben com 10 anos Já explorando o multiverso Passando de várias aventuras da hora Mano, eu imagino uma coisa muito legal Que seria pegar os atores Que fizeram Corrido Contra o Tempo Invaso alienígena No caso, o Ryan Kelly Seria o Daniel Precisava censurar isso na mão dele Até parece que ninguém sabe o que é Todo mundo sabe que isso é Eu não sei o que é isso E o Graham Phillips Tipo, ele pega eles agora Do jeito que eles estão Só que eles fazem uns Ben 10 mil Mano, ia ser muito legal eles aparecendo ali Pra representar Pra dar uma nostalgia pra gente Tipo, caraca Eles foram os mesmos atores que fizeram O Ben No Corrido Contra o Tempo Invaso alienígena Só que agora sendo uns Ben 10 mil Alternativos Que da hora que isso seria Então, com certeza Pra eles fazer com que esse filme Faça sucesso mesmo Seja um filmaço Eles tem que fazer um plot da hora CGI da hora Pegar elementos Bem de Ben 10 mesmo Do clássico assim Porque assim Tem a possibilidade desse filme Também ser do reboot Que é uma possibilidade assim Bem paia, né? Eu não queria que fosse assim Mas tem essa possibilidade Mas vamos torcer que seja um filme Baseado no clássico No clássico que a gente conhece Mesmo da nossa infância Aí chamava todo mundo Que tá envolvido em Ben 10 Chamava a Mianfiei Chamava o Duncan Roleal Chamava o Matt Wayne Chamava todo mundo assim Que já trabalhou em Ben 10 Que tá acessível Hoje em dia pra fazer esse filme Ser uma das melhores coisas aí Que a Cartoon Network Já fez de todos os tempos Mas aí vem a pergunta Que não quer calar Será que desse tempo pra cá Vai ter alguma coisa assim De série mesmo Animada De desenho De continuação de Ben 10 Pode ser, galera Pra manter um hype ali Pra manter Uma expectativa Eita Série de Ben 10 Depois vai ter o filme Entendeu? Eu acho que é uma forma De ajudar A Ben 10 Ganhar aquele hype Todo Do que a gente sabe Que ele dá Poderia ser uma Contribuição de Omniverse Poderia ser no Otimista Mas Mais provável Poderia ser Um outro reboot Sei lá Um reboot de Alien Force Não sei Mas tem uma coisa De Ben 10 ali Pra galera Ficar na expectativa Pra quando chegar No filme Por causa Daqui pra 2025 Vai demorar Vai acontecer muito Porque é em novembro É no final do ano Ainda Entendeu? Mas eu acredito Que pode ser Que eles produzam Alguma coisa de Ben 10 Esse meio pra lá E aí quando chegar Com certeza Eu boto fé Que vai ser um filmaço Se realmente acontecer Vamos esperar Ter trailer Ter teaser Ter confirmação Vamos ver galera Mas é isso Comenta o que vocês querem Desse filme O que vocês esperam dele Deixa aquele like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Seja membro Ativa o sininho Falou E tchau